A Cidade Cresceu Progredir é ir em frente E sabendo disso, você pode calcular seus passos O progresso é o nosso reflexo Nossos pensamentos Ideias Sonhos Vontades E principalmente atitudes A Cidade Cresceu E ela não vai parar As coisas sempre estão em progressão para a mudança Quando o desafio é aceito A Cidade Cresceu A Cidade Cresceu Às vezes é preciso se afastar do desenho Para se ter uma noção do que está sendo produzido O que está sendo desenhado é algo que pertence a todos nós Toda essa energia, todo esse potencial precisava se manter em movimento acelerado Mas não mais para fugir Para conquistar Uma cidade é feita por seus habitantes Da mesma forma que os habitantes são formados pela sua cidade Nós somos a cidade Suas ruas são como artérias Nós somos o sangue pulsando por essas veias Esse organismo vivo do qual fazemos parte depende de nós exatamente com a mesma intensidade que dependemos dele Cada prédio novo é uma possibilidade de reorganizar o caos De maneira inteligente De maneira altruísta De maneira que possa ser dado muito mais do que se recebe É incrível ver o que tem sido refletido A cidade cresceu E ela não vai parar